Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou russinha que estuda português E agora eu estou indo para o restaurante brasileiro aqui em Moscou, na Rússia Porque eu fui convidada pelos brasileiros que moram aqui na Rússia E eles querem casinhar para mim o estrogonofe russo Ai que delícia Eles falaram, meu vem aqui A gente vai mostrar para vocês como os brasileiros fazem o estrogonofe É sempre prazer bater um papo com os brasileiros E para perguntar aos brasileiros que moram na Rússia, como para eles é a vida aqui? E agora eu vou para aquele restaurante, oh, eles já estão lá Eles já estão lá Olha aqui o que a gente tem E aí? Bom dia Tudo bom? Como que está as coisas? Esse é o Léo, você conhece o Léo? Oi A gente vai fazer alguma coisa hoje, né? Hoje eu vou fazer um estrogonofe para a Olga do Brasil Ah, você vai fazer o estrogonofe de quê? De frango De frango? Mas é diferente, é o estrogonofe do cacalito Eu estou sempre curiosa, porque existe o estrogonofe russo Que é bem diferente do brasileiro Existe do Brasil, todas as versões Mas agora eu vou provar o estrogonofe russo-brasileiro O chefe de cozinha, o chefe com a cacalita Russo e brasileiro, tudo junto e misturado Tá, aqui tem pessoas que eu não conheço Mas vamos falar Sou tímida um pouquinho Sou Olga Olá E você? Leonardo Leonardo Ah, você é de onde? Eu sou de São Paulo, eu nasci em São Paulo Ah, você é pobolestano E a gente tem rap Com quem a gente já gravou um vídeo Aquele homem que falou que eu não sou tímida Eu lembro Eu estou pronta Vou fazer um estrogonofe brasileiro para a Olga do Brasil O que é que temos aqui? Temos o frango, arroz, gogumelo, tomate, creme de leite, alho, cebola e pecho Ele falou alho e nisso Não E cebola e nisso Deixa eu comentar Tudo gravado aqui A gente vai ver tudo Cebola Já está esquecendo o português? Sim, um pouco Gente, vocês sabem Os estrogonofe ruso e brasileiro são realmente pratos diferentes porque tem diferentes ingredientes, né? Quando você faz uma coisa, outra coisa Mas o nome é parecido Eu já vejo que os ingredientes são bem parecidos com o estrogonofe brasileiro Exatamente Porque ele pegou creme de leite, por exemplo E cogumelos em canseira E pelo amor de Deus A gente tem até batata polha Ele realmente não esqueceu o português Eu vou traduzir em português tudo Para vocês, gente E você pegou ketchup com mastarda? Exatamente Já, juntos Nunca nem vi Eu não sabia que existe Eu também não sabia que existe Tem no Brasil? No Brasil, nem sei Agora no Brasil, não sei Escreva nos comentários Tudo junto e misturado São todos em pedacinhos, sim Para ficar legal Nossa, eu não conheço esse prato Agora vamos botar aqui numa tigela Opa Magia A magia E aí eu já vou cortar já a cebola Já está aqui Sal e cebola Isso é pimenta 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 do reino Sal Sal Eu percebi que no Brasil Parece que é quando vocês fazem estrogonofe Vocês cortam em cubos Muito bem, você sabe Porque eu vi os fotos Porque no estrogonofe rússola, você sabe como? É em tiras Tiras Em tiras Em tiras A gente fala em tiras Como iscas? Isso Tipo como iscas É, a gente fala em tiras Se eu fosse aquele grande chefe de cozinha da Turquia, eu botava o sal assim, ó A posição Mas eu sou gaiano Eu sou da capoeira Posso fazer também? Eu acho que é apimentada já demais Já tá bom Já deixa aqui já pra dar uma segurada Sim Agora vamos a cebola Eu estou curiosa Como os brasileiros cortam a cebola para os traganos Eu vou botar metade da cebola Vou botar assim Sorry Você está cortando realmente como uma açougueira Açougueira Vou falar um secreto, minha gente Eu nunca provei o estrogonofe de verdade brasileiro No jeito brasileiro no Brasil Eu só percebi que os ingredientes diferentes E o jeito de cozinhar diferente São provavelmente pratos diferentes também Eu sou super curiosa e meio perdida Porque não sei o que eu vou comer agora Ele fala o estrogonofe Mas o estrogonofe não é russo Os ingredientes são diferentes Eu vou falar a verdade Eu agora estou e curiosa e meio perdida no mesmo tempo Porque ele fala que eu vou comer agora o estrogonofe Mas eu não reconheço esses ingredientes Na Rússia a gente não usa isso Agora eu não entendo Eu vou comer o estrogonofe brasileiro raiz Ou alguma forma criativa Isso vai ser o estrogonofe baiano Não é menos Eu vou mostrar as coisas Você me assusta o que eu estou estudando Agora ele começa tudo fritar Parece que né E alho também Alho, cebola e alho Agora eu vou botar um pouco mais de azeite Azeite de oliva Nossa Isso realmente é algum prato De cacarito na rua Brasileiro, brasileiro? Eu acho que a gente vai, sabe o que? Estrogonofe baiano Ou pode ser Alguma forma nova Você tá sentindo? Cheio de... Alguma, sim Depois vamos fazer um prato com três fileiras Arroz, estrogonofe e batata palha E batata palha Gente, ele tá cortando tomate agora Realmente pensei que no russo o estrogonofe vai ser mesmo brasileiro Mas no Brasil vocês colocam o tomate no estrogonofe? Às vezes sim, às vezes sim Pode ser na Bahia as pessoas colocam tomate, né No estrogonofe Quem sabe Tenho certeza que vai ser gostoso Porque a combinação do alho, tomate e azeite são gostosos Muitos, sim, claro Opa Essa é a Guilherme, a de uma dada Tudo bom? Brasileiros fazem sucesso na Rússia Cacarão, então Nossa, todo mundo, canete, todo mundo Eu não conheço ninguém Vou ganhar amigos agora mais, os brasileiros Agora vamos entrevistar o dono do restaurante, né Eu já falei pra vocês, né Os brasileiros fazem sucesso na Rússia De novo, abrem os lugares Você já mora aqui há quanto tempo? Seis, vai fazer sete anos E você chegou aqui na Rússia Mudou pra Rússia por causa do... Não, minha esposa é russa Ah, por causa do amor Somente por amor Somente por amor Como chegou a ideia de abrir o restaurante? Por que todos os brasileiros... Por acaso, acabou acontecendo Eu nunca trabalhei nessa área Em outra área Mas Depois da Copa do Mundo A gente resolveu trazer açaí pra Rússia Ah, a primeira foi açaí Sim, começamos a trabalhar como distribuidor de açaí E como foi o sucesso do açaí para os russos? É, é difícil porque é um produto novo Então precisa trabalhar bastante A gente ainda está fazendo esse processo A próxima quarentena, né Impediu um pouco o crescimento E no meio dessa confusão A gente falou Olha, vamos abrir um ponto Pra pessoa provar o açaí Pra desconhecer Não só vender o produto Porque não é conhecido E daí surgiu a ideia de abrir um café primeiro Um ponto pequeno Mais no centro da cidade Um dos pessoas poderiam provar o produto E depois disso apareceu a oportunidade De abrir um steak house Carna em dozeiro Com a picanha, feijoada, roxinha E muitas pessoas vão pra restaurante Pra provar comida Sim, sim O que os russos gostam de comer aqui? O que chega mais frequentemente pra comer? A picanha, muito Ah, a carne Eu estava esperando que você vá falar sobre carne A maninha, a fraldinha, essas carnes Eu tenho procurado E hoje em dia os russos Aprenderam a gostar muito dos steaks E o jeito que a gente faz Só com sal Sem aqueles molhos todos Depois a coxinha Também A feijoada É muito bem aceita O açaí É um produto No verão Envenda muito As colpas de fruta Também que a gente traz Do Brasil Café do Brasil Que a gente torra aqui É muito legal Muito legal Pra quem sabe no Brasil Pra quem gosta da comida brasileira Pra chegar Pra ter a oportunidade Pra comer algo Sim Muitas pessoas fazem isso Como agora A Agnes vai trazer uns amigos Pra provarem pela primeira vez E eu vou pegar o seu açaí Para gravar o vídeo Com meus amigos Eu finalmente achei Um bom açaí na Rússia Super obrigada É sério E realmente Eu não sei como aconteceu Eu amei Desde a primeira vez Desde a primeira vez Eu peguei uma colher Só A casa Que a minha esposa Por exemplo Não gostou De tanto eu insistir De vários tipos Batido Com essa fruta Hoje em dia Ela já pega o açaizinho Dele faz Não entendi A cabeça Mas depois Depois pegou a ideia O que você foi fazendo No São Paulo Você foi visitando É mas eu morei Muitos anos Em Portugal Não na Europa Sei lá Já há 15 anos Que eu vim fora do Brasil O que você Poderia falar Para os brasileiros Quem tem curiosidade Para visitar a Rússia Eu aconselho Vim totalmente Não tenho nenhuma pessoa Que veio aqui Por exemplo Mostrou Diz que não gosta A Copa do Mundo Foi um exemplo disso A gente viu Milhares de brasileiros E todos adoraram Aqui é muito bonito Tem muita oportunidade Coisas interessantes É frio Mas em trocadinhos Também tem insegurança É frio Mas você está em camiseta Acho que você está bem É Lá fora já está Quase zero grau Sim Lá fora sim Mas nos lugares Onde você vai dormir Sim Vou estar sempre de camiseta Você recomenda a Rússia Sim com certeza É um destino incrível Tanto seja em Moscou Como em São Putzburgo Rostov A gente teve na Criméia Também é um lugar Muito bom Paratisico E fora disso Tem a outra cultura Conhecer a culinária Curiosa 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 Sim A arte russa Muito interessante A história russa Meu Deus É magnífica Você entrou realmente Na cultura Você sabe tantas coisas Léo É o cara mais legal Que tem aqui É sério Vem os jogadores aqui Pessoal que joga basquete Futsal Futebol Pela comida Pelo carinho Ele sempre recebe Matar saudade Ele me deu trabalho Na Copa Que eu falei Que eu pegava as pessoas No aeroporto Ele me deu trabalho Gilberto Gil Ele trouxe Tirou a agência Trouxe o Emicida Gilberto foi aqui Durante da Copa É o ex-ministro O grande cantor baiano Foi sucesso na Rússia Tentando Tentando Tão tímido Parece mais tímido Do que eu Sim Eu gastei Nossa Agora ele faz arroz É arroz Já tá pronto Arroz tá pronto? Ah, arroz tá pronto E arroz é o que? Você sabe aquele pranérbio? Arroz é? Arroz é pra comer Arroz é vida Arroz é vida Arroz é vida Eu posso falar que salada é vida Ah, salada é vida Ah, porque você é mais fitness Fitness Você é do lado fitness, salada Eu sou mais do lado das pessoas mais simples Para nós arroz é vida Para mim é super interessante Encontrar os brasileiros Que moram aqui na Rússia Para descobrir o que eles fazem aqui Quais trabalhos Quais coisas eles fazem Como é que a vida é deles aqui E aquela Agnes, por exemplo Que chegou agora Ela parece que é uma mulher aqui Super importante Advogada de algumas pessoas aqui na Rússia Importantes Agora mesmo elas lá fazem algum almoço especial Para alguém de altura Mulher importante Chocada Vamos lá Chocada Que lindo Assim eu vou querer mais batata toalha Espera aí Vou comer sozinha? Vamos comer todo mundo junto Prova e fala Vamos comer todo mundo junto E agora é exatamente hora de almoço Exatamente Não sei como que é camisário Não sei como que é até camisário Arroz tem cheiro de alho Olha pra cara dele É não só arroz Tipo arroz puro Tipo arroz com toque de amor De amor Humm Tem cheiro de Nossa Estrogonofe brasileiro Vou provar pela primeira vez Estrogonofe brasileiro Baiano de cacau Exatamente Aqui Algum prato novo para mim Sério? Eu não provei Eu não provei Estrogonofe no Brasil Não? Eu vim da Rússia Não pra comer o estrogonofe no Brasil Sabe né Eu queria coisas locais De diferentes regiões Hurasco Carne Açaí Moque Coisas locais Que eu nunca comia antes E tradicionais né Sim É curioso E eu sempre estava pensando Tipo Ah um estrogonofe chato Eu posso comer em casa Só depois Fazer Depois Depois Muito depois Eu descobri que é Não o mesmo prato Não a mesma coisa É um pouco diferente Quando eu ouvido Ah Estrogonofe de camarão Estrogonofe de salsicha Estrogonofe de chocolate De tapioca Ah Mas é outro prato Parece que Porque na Rússia Não existe tapioca É E sabe o que? Aquele tomate Sim Eu estava brincando Desculpa Eu sei Eu sei Espera Brincadeira Eu ganhei Sangue brasileiro Eu quero às vezes Fazer zoeira Não posso parar Eu tenho que fazer Eu tenho que fazer Você é joeiro mesmo Bem cara Sim Eu preciso falar Que aquele tomate Faz sentido Faz sentido Aqui Sim Depois você cozinha tudo Está tudo assim Recheado Com alho Cebola Com frango Já dentro Com o óleo de oliva Com o óleo de oliva Com azeite Com azeite E faz algum toque diferente Sabor diferente Qual o segredo do melhor estrogonofe? Amor Tana Cláudia Acabou o amor Porque você tem que cozinhar Com o amor, né? Você viu que você parei tudo certinho Cortei o frango É Cortei em cubinho Que aqui vocês cortam em fatia Depois vem Corta tudo o alho A cebola Mas batata palha É diferente do Brasil, não é? É diferente, né? Parece que é Ela é muito mais grossa É As tirinhas são maiores Um pouco Um pouco, sim Um pouco mais grossa Do que no Brasil Eu até já pensei Que eu vou com a Mercedes E que ele colocou algo dentro Mas não Ele vai comer também Eu vou com batata palha Porque na verdade É uma coisa brasileira Que eu não estava pensando Que eu vou estar com saudade Sabe, né? Me diga uma coisa Qual é o melhor prato que você faz? Toda minha vida era blin Oi, blin Eu era tipo dona de blin Durante da Maslinha Aquela época do carnaval na Lúcia As pessoas me sempre convidaram Para fazer blin Mas eu acho que Depois do Brasil Também entrou no estragonofi Verso russa Porque os brasileiros Me pediram casinhar E eu aprendi Fazer o estragonofi russo No Brasil Como assim? Eu nunca caminhei antes Aprendeu um prato russo Você aprendeu pra fazer no Brasil Eu nunca caminhei antes do Brasil O estragonofi tanto Assim, não precisava atenção Na Rússia No prato popular No popular Mas os brasileiros Me motivaram Tá bom Quando o cacau saiu Agora a gente pode falar Só entre nós Vou falar a verdade Eu gastei Realmente outro sabor E como eu como outro prato Mas é outro prato Porque os brasileiros Abrasileiraram de verdade Não sei o que me mais surpreendi Ketchup de mostarda Ou tomate fresco Não sei Mas isso é legal Aquela mistura das culturas E os brasileiros Abrasileiraram de verdade Se você está aprendendo russo Aqui que é como escrever coxinha em russo Certamente Não sei quanto é coxinha na sua cidade Mas aqui em Moscou 12 reais Gente Para provar aquela delícia Eu falei agora para o programa Porque eu tenho seguidores Que me perguntam Que tipo Ah, queria ter esposa russa Ou marido russo Ele começou a rir É muito bom É muito bom Experimentem Vocês vão gostar Qual a complicação principal Quanto tempo vocês já são casadas? Quatro anos Quatro anos Quatro anos E tem coisas complicadas algumas? Sim Sempre Claro Cultura Cultura? Mas quais coisas? Por exemplo Algum momento Na cultura? Nós brasileiros Brasileiros Brasilemos Brasilemos Você vai editar isso depois Você vai contar tudo certo Com certeza Nós brazucas Nós brincamos muito Leva uma vida mais light Fazem zoeira Zoeira o tempo todo E o russo não E às vezes é muito difícil Para eles entenderem Então É uma luta diária De aprendizado Com a minha esposa Que faz quatro anos Que eu tenho E tem sucesso É Alguns sim Outros eu perco Algumas batalhas Não tem jeito Faz parte Faz parte Alguma coisa Pelo contrário Alguma coisa legal Nas suas relacionamentos Aí eu tenho que pensar Vamos ver Você edita isso depois Com certeza Não vai colar Eu Não vai me transformar em meme Pelo amor de Deus As coisas boas Quando tem em qualquer casamento Com qualquer companheira Ah sim Quando você ama alguém Sim Exatamente Então eu acho que as coisas boas É o que você encontra Em qualquer amor É verdade Que você escolhe para a sua vida É verdade As vezes a gente não pensa O que tem de bom O que tem isso Mas por ela ser russa O que tem de bom Gente É uma pessoa como outra qualquer O que pesa mesmo para a gente É o lado cultural Que realmente é muito diferente 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 Então em momentos de dificuldades Eles são mais sérios ainda A gente já é brasileiro Momento de dificuldade Pera aí Tem duas opções Hoje a gente sofre O que tem para fazer Vamos achar um caminho melhor Mas os russos vão parar Para pensar na vida Algumas semanas Sim Se algo acontece Já o brasileiro não Não, não, não Os brasileiros são muito mais lê Ah, fica sofrido Por causa de coisa que não dá para resolver Ah, deixa para lá Eu senti isso muito agora Quando voltei do Brasil para a Rússia E eu não sei Antes foi melhor Ou eu não estava percebendo antes Aqui as pessoas às vezes mais pesadas Em alguns assuntos E o que você poderia falar Para os brasileiros Quem pensam em visitar a Rússia Venham, vocês vão gostar muito Muito é bacana aqui Mas vem no inverno Vem no inverno Eu gosto do inverno Para aquela atmosfera do ano novo A cara do cacau Vem no inverno Não, no verão Eu acho que no inverno Eles são muito mais ativos Porque tem vários esportes de inverno O rússia é assim Começa o inverno Eles ficam no primeiro mês Primeira semana 15 dias Eles ficam tudo intocados dentro de casa Depois É todo mundo na rua O tempo todo Brincando na neve Quando aparece a neve Normalmente Sem chuva Sem aquelas cores molhadas Sim Essa a gente não gosta Mas quando tem neve Branquinho Sim Eu acho que vocês são muito mais ativos No inverno Do que no verão Vai turistar aqui Porque é alguma coisa diferente Para os brasileiros Exatamente Você vai vir no verão É uma coisa do Brasil É calor A gente não passa Calor você tem no Brasil Exatamente Vem pra cá no inverno E é lindo É sensacional Aqui no inverno Decração E não é tão frio Quanto no Brasil Não é Ele não faz mais alchacante A gente não passa tanto frio aqui Quanto a gente passa no inverno Nem em São Paulo Eu sou de São Paulo No inverno a gente pega às vezes Zero graus Dois graus Eu passo muito mais frio lá Do que menos 15 aqui Porque aqui tudo é preparado Você anda Tudo preparado pra você Sofim Tudo perfeito Pra você não passar frio Pra você se acostumar Vale a pena Vale a pena Isso foi Gerdade Experiencia única Espero que você já se inscreveu no canal Agora deixa o likezinho Isso é super importante para mim E até o próximo vídeo, gente Beijo no coração Tenha ótima dia E até a próxima aventura